Bom, o formulário está pronto, as questões estão prontas, nós vamos mandar por e-mail, tá? Então aqui, ó, enviar este formulário por e-mail, e vamos mandar aqui, eu vou mandar para mim mesmo, vou mandar para outro e-mail aqui, e vou mandar que ele inclua o formulário no e-mail mesmo, foi enviado, ok? Agora eu vou entrar neste e-mail para qual eu enviei, certo? Então tá aqui, chegou o e-mail, então chega aqui o questionário, tá? Então a pessoa, se tiver problema, ela clica neste link, mas normalmente já vem no e-mail aqui, eu vou responder aqui, ó, aí o sexo, ó, tá vendo que se eu tentar continuar, ó, ele vai bloquear porque eu não respondi essa pergunta obrigatória, ó, tá vendo, ó, bloqueou, você tem mais uma pergunta que ainda não foi respondida, vou clicar aqui em masculino, aqui em número de filhos, 2, e vou colocar renda até 10 mil, enviar. Então, já terminou o envio, fácil assim de enviar para formulário para colegas, ou para parte de pesquisa aí, muito interessante.